No estado da Bahia, a Prefeitura de Itabuna anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 487 vagas, além de formar cadastro reserva para profissionais de níveis médio e superior. O conteúdo programático da prova objetiva consistirá em questões de português, conhecimentos gerais, legislação e conhecimentos específicos.